Chegou, finalmente chegou aquele momento de saber quem é a nossa contemplada desse mês de janeiro, nossa transformação. Dessa vez a gente fez assim, um pouco diferente, um pouquinho de suspense, vamos dizer assim. Então confere aí comigo como foi o presente que a nossa contemplada secreta ganhou da gente. Coisa boa, mais um ano começando mais transformação, quem não gosta daquele dia de princesa. E pra começar 2019 a gente vai fazer diferente, até porque na maioria das vezes a gente já deixa combinado com a nossa contemplada. Ela descobre antes pelo programa que é ela que vai ganhar o dia de princesa, mas dessa vez vai ser diferente, até porque eu tenho um cúmplice. É o netinho da Dona Maria que vai ser a nossa contemplada desse mês, que é o Rafael Bitt, netinho não né, já neto grande aqui. Gente, ele mandou um depoimento, vou até mostrar pra vocês ó, de duas páginas, duas páginas lá nos comentários do nosso Facebook. Então mais do que merece. A gente inclusive vai mostrar umas fotos, ele e a avó, ele foi criado pela avó, eles tem uma simpatia, eles tem uma alegria, eles realmente são companheiros, mas eu não sou a única a falar né, como que é essa convivência entre vocês, até porque é uma história muito linda né. Sim, sim, é, na verdade a minha avó ela sempre foi o meu tudo né, ela sempre fez tudo por mim, então nada mais justo do que eu fazer tudo por ela também. Eu achei tão fofo que na mensagem ele descreve a relação dos dois, fala que vai dar até pra gente economizar no look, porque diz que ela é baixinha, então da blusa dá de fazer vestido e tem muita gracinha que ele coloca lá num texto bem interessante. Mas gente, não vamos parar de enrolar, será como que a Dona Maria vai reagir? Dona Maria tem, peraí, vamos conhecer um pouquinho da história da Dona Maria agora, antes dela descobrir que vai ser a contemplada. Maria de Oliveira tem 73 anos, é aposentada e trabalhou a vida inteira como costureira. Ela é natural de Indaial, já morou em Joinville, presidente Getúlio e há cinco anos se mudou pra Blumenau. Tem três filhos, cinco netos e um bisneto, sendo o Rafa o seu neto que é filho de coração, cuida desde o nascimento. Que legal né, mais do que merece gente, mais do que merece. Então chega de enrolação e vamos lá fazer a surpresa pra Dona Maria, você vai me ajudar? Vamos lá, com toda certeza né. Então vamos ver como que ela vai reagir. Gente, chegamos aqui ó, a Dona Maria fica no segundo andar, né? Segundo andar. E agora, tô nervosa, ele acha que ela tá na sala, então vamos entrar, vamos entrar. Gente, gente, ela já vai tá aqui ó. Vamos fazer assim, a gente vai ficar escondido, tu fala que tem uns amigos. Ó, a gente vai ficar escondido e ele vai falar que tem uns amigos que querem falar com ela, então vamos se esconder aqui embaixo. Vem, 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 vem. Oi, tudo bom? Você é a Dona Maria? Tudo bom? Então eu já tô emocionada com você, não faz isso comigo. Que coisa mais linda, gente. Mãe, me pegaram escondido. Vamos, vem receber a Dona Lourde. A Dona Lourde, e aí? Agora, hein? Você queria mesmo essa transformação? Como é que tá a sua emoção? Aí esses dias passou ali, mas não era você, né? Era outra. Aí eu liguei lá, não só pelo zap. Mas eu não sei mexer nisso. Não, mas por telefone não dá. Aí esse mês liguei de novo. Aí ela disse, não, por telefone dá pra telefonista, né? Aí ele chega de noite, eu pedi pra ele. Aí, ô vó, avó, não vê que eu tenho que trabalhar? Vó, agora a vó vai pedir isso. Agora, Rafa, rapidinho, é só tu botar que eu quero. Não chegou antes que vocês disseram assim que não ia dar o nome. Aí eu disse, isso é marmelada. Tadinha. A gente falou no programa que ia ser surpresa. Ela ficou indignada, né, Dona Maria? Aí eu disse, é marmelada. Aí liguei pra ele, o Rafa, isso é marmelada? Eu digo, isso aí eles nem vão fazer nada. Agora você é a prova viva de que não é marmelada. E eu quero saber, você quer passar a tarde com a gente? Que é um dia de transformação? Hoje? Hoje? Agora? E agora que vocês já sabem quem é a nossa contemplada do Transformação de Janeiro, vamos finalmente ver como é que foi o dia de princesa dela? Confere com a gente. Bom, e agora que já acalmou a emoção, Dona Maria tá aqui e a gente já veio pra nossa primeira parada, que é pra escolher um look pra ela. Como é que tá o coração? Tá mais tranquila? Mil ainda, muita surpresa, muito feliz, feliz mesmo por ser contemplada. Que bom, então vamos lá, vamos entrar na loja, porque é hora de escolher um look pra dar uma renovada no visual da Dona Maria. A Dona Maria veio aqui e nós tivemos mostrando pra ela vários modelinhos, vestidinhos de verão, vestidinhos, shorts, alguns conjuntinhos. E aí eu tenho certeza que ela vai sair daqui arrasando com algum deles. E agora que a gente já escolheu o look, é a hora da transformação no seu visual. Quero só ver o que vão fazer. Será que vão fazer um moicano em você, Dona Maria? Eu não sei, se mexer mais bonita é melhor, né? Mais feia não, né? Olha, só é garantido aqui no espaço, Mendes. É, eu acredito e confio em vocês, né? Com certeza, então vamos lá, porque é hora do Mendes avaliar o cabelo da Dona Maria. Vai dar pra melhorar bastante, porque ela tem bastante cabelo. E como a gente pode ver, a raiz tá um pouquinho crescida. Ela tava me falando que é ela mesma que cuida da coloração. A gente vai dar uma iluminada no rosto dela, na questão de cor. E o corte, vamos fazer uma coisa bem moderna pra ela ficar, pro aniversário, totalmente renovada. Aqui no cabelo da Maria, a gente vai tá fazendo a manutenção, né? Da cor. E a gente vai trazer mais luz pra esse cabelo, dando uma luminosidade. Pra deixar ela mais bonita, mais jovem. Agora é o momento da maquiagem, mas antes tem uma revitalização facial, um design de sobrancelha, uma depilação do bulso, pra que a maquiagem fique bem mais bonita. E não é que a Dona Maria ficou pronta, gente? Vocês vão se surpreender com o resultado. E claro que ela merece muito esse dia de princesa. Mereceu, né? O neto fez um texto super bonito. Ela realmente merece. Agora eu quero saber do Mendes, o que você achou dessa transformação? A primeira do ano. A primeira do ano, um presente, né? Tá comemorando esse aniversário com uma pessoa tão simpática, com tanta experiência. Isso pra valorizar também todas as mulheres. Isso é um exemplo de vida, Dona Maria, né? Isso aí é um exemplo de vida. A Ureni também tá aqui pra afirmar, né? Ai, foi uma delícia. Ela tem uma energia muito boa que contagiou a todos aqui. Foi uma delícia passar a tarde com ela e ela tá maravilhosa, né? Tá maravilhosa. Então faz assim. Vamos conferir agora o antes e o depois. Deixa de mistério. Vamos conferir. Pode virar. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, assim sempre eu ia imaginar. Fala sério, Dona Maria. Ficou uma gatona, hein? Parabéns. Mandei feliz aniversário já na sexta, mas então de novo, viu? Muito sucesso, muita coisa boa nessa vida. Que olha, seu neto caprichou, né? Então aproveita bem a sua transformação, que também é de dentro pra fora, tá bom? Tá bom?